Vamos a nossa ativação? Vamos, porque o campo está bem, bem chamando. Isso, isso. Então vamos lá, Betinho. Você conduz, eu vou trazer aqui toda a potência, a iluminação do nosso cone querido hindu, que a cada encontro, ele também está passando por grandes processos e ele tem trazido muita amorosidade, muita. E além disso, ele está trazendo cada vez mais luz dentro de nós mesmos e depois a gente divide, complementa e expande toda essa iluminação que ele tem. Então a gente convida a todos a receberem essa luz amada Então vamos silenciar os nossos corações e levar atenção para nós mesmos. Vamos trazer a clareza de que nós não estamos sós. Que este é um processo que está sendo direcionado pelo comando da luz e por cada um de nós que somos representantes deste comando aqui no planeta. Então ninguém está aqui à toa todos nós estamos aqui porque escolhemos participar ativamente do processo de limpeza e iluminação do campo planetário desta linda gaia onde nós escolhemos habitar e vamos trazer a consciência de que nós somos os manifestadores da nova terra que nós estamos diretamente ligados ao comando da luz alguns mais diretamente ligados ao comando ácido outros a outros comandos mas todos nós sobre o influxo do comando da luz porque o comando da luz nos está trazendo a sequência para que despertemos no nosso ser aquilo que verdadeiramente somos que possamos sentir perceber ou até visualizar as naves dos nossos comandos bailando sobre nós os nossos comandantes atuando diretamente na nossa psicosfera e nós ao nos alinharmos a essa energia ativamos a nossa memória estelar e começamos a assumir o comando das nossas vidas o comando das intenções para onde as estamos direcionando não há nada de sobrenatural nisso esse é o processo natural do despertar dos seres humanos de despertarem para a sua verdade maior para a sua consciência verdadeira respirem nessa verdade que ecoa no seu coração a verdade de que você é um confederado aqui no planeta de que você faz parte deste grupo de confederados que você honra todo o caminho que você fez até aqui saudações queridos sempre estamos imensamente felizes em podermos nos comunicar com vocês vocês sabem que dentro em pouco todos se tornaram canais porque em verdade vocês já o são e no momento em que isto acontecer não fará mais sentido este tipo de comunicação entretanto neste momento é a forma que dispomos para trazer para vocês aquilo que acreditamos que é de maior importância no momento os amos dos canais que na verdade são partes nossas que vivem aqui junto a vocês neste planeta e se colocaram à disposição para fazerem este trabalho inicial como mensageiros então gostaríamos de dizer a vocês que não há nada de especial em serem canais muito pelo contrário vocês vão ser chamados a reconhecerem os seus egos e deixá-los em algum lugar adormecidos para que possam se conectar mais verdadeiramente à origem das suas consciências pedimos que tenham a certeza dentro de vocês de que esta é uma habilidade a habilidade do ser pedimos que tenham paciência e aguardem para que estejam prontos e amadurecidos o suficiente para fazerem uso dos seus canais pois como vocês bem falaram aqui e eu trouxe no livro citado se o processo for antecipado ele não terá um bom resultado porque a questão não é ser canal ou deixar de ser canal é o tipo de mensagem que o canal não amadurecido traz este tipo de mensagem apenas confunde e atrapalha pois ela está tão entranhada nas crenças do próprio canalizador que não consegue filtrar deixando de fora a sua parte para trazer apenas o conteúdo que pretendemos e assim é que todos precisam primeiro passar pelo processo de amadurecimento para poderem então libertos das suas crenças fazendo a sua auto-observação consciente em todo momento poder falar em nome dos seus outros eus dimensionais pois é isso que acontece as canalizações se dão a partir dos seus eus de outras dimensões olhem primeiramente para todo o seu processo aqui para tudo que estão conseguindo libertar soltar deixar ir transmutar modificar reconhecendo todo o percurso que fizeram e deixando ir para viver o momento presente a cada dia e reconhecendo que novas habilidades estão sendo despertas gradativamente que vocês não são mais os mesmos não estão mais no mesmo estágio anterior que já são muito mais conscientes de vocês próprios e que quanto mais conscientes eles tiverem melhores canalizadores terão essa é apenas uma das habilidades do ser que começa a estar presente na vida cotidiana de grande parte de vocês embora não de todos apenas permitam-se estar no processo viver a expansão e criar vocês próprios as novas possibilidades para que tudo se manifeste da forma como estão escolhendo não é hora mais de fugir nem de se esconder por trás de quem quer que seja o chamado é da autorresponsabilidade o chamado é para assumirem-se a si próprios e serem quem são não tem mais como se esconder porque vocês estão abrindo os próprios olhos assim como uma parcela de toda a humanidade parem de esperar arregastem as mangas e vão para a ação é hora de ter movimento da transmutação da modificação da criação e da manifestação estamos lado a lado com vocês cada vez mais próximos e mais diretamente ligados e assim eu sou Asta a chora a chora a chora a chora nossa foi incrível que energia que campo já estava muito forte o cone estava muito eu nunca vi o cone tão ele não é quente de segurá-lo ele não é ele é ele é muito delicado ele estava extremamente potente então trazendo essa força mesmo essa essa conexão muito obrigada Beth por ter trazido isso e ele queimou de uma forma que eu nem vi pois iluminou o trabalho foi feito isso é o mais importante o mais lindo de tudo com certeza eu é que agradeço essa presença desses nossos amados eu agradeço poder ser esse canal